Portal Forrozão do Madeira Você faz parte do meu show E essa noite eu quero com você ficar Joga na batida e confira Quando eu te vi, juro me apaixonei Pois a mais linda que estava ali pra dançar Você com suas amigas Juro, confestam ninguém Quem estava lá Ao seu retor te flertando Você virou minha cabeça Me conquistou com seu olhar Vem que hoje a festa é nossa Eu tô querendo te beijar Você faz parte do meu show E essa noite eu quero com você ficar Então segura minha mão e vamos namorar Você faz parte do meu show E essa noite eu quero com você ficar Seja aí Alves Sai da frente que eu tô chegando Quando eu te vi Juro me apaixonei Coisa mais linda que estava ali pra dançar Você com suas amigas Juro, confesso, não liguei Quem estava lá Ao seu retor te flertando Você virou Você virou minha cabeça Me conquistou com seu olhar Vem que hoje a festa é nossa Eu tô querendo te beijar Você faz parte do meu show E essa noite eu quero com você ficar Então segura minha mão e vamos namorar Você faz parte do meu show E essa noite eu quero com você ficar Olha o Jair Alves E essa noite eu quero com você ficar E aí